Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, das 18h30 até as 19h, logo depois do radar. Aqui você pode esclarecer todas as dúvidas que você tiver, pode mandar perguntas para saber sobre direito do consumidor, direito de família, direito previdenciário, direito do trabalho. Todos esses assuntos são tratados geralmente um por dia aqui no programa, para que você esclareça todas as dúvidas que tiver a respeito de qualquer um desses assuntos. As perguntas podem ser enviadas através do nosso e-mail, que está aí na tela, que é consumidorempauta.com.br. Pode também usar o nosso telefone, que é o 3230 1530. O nosso WhatsApp, que é 984516352. Ou então pode usar a nossa página no Facebook, que é Página do Consumidor em Pauta. Qualquer um desses meios você pode usar para perguntar, para pedir esclarecimentos a respeito do assunto que lhe interessa. Tá bom? De preferência, é claro, faça a pergunta no dia em que a gente está tratando do assunto. Como hoje, por exemplo, nós vamos tratar de direito do trabalho. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui essa dupla que já se tornou conhecida de todos nós e que responde sobre direito do trabalho. Doutor Paulo Dias, boa noite, muito prazer. Boa noite, Machado. Boa noite, telespectadores. Doutor Diego Paim, muito boa noite. Boa noite, Machado. Boa noite ao pessoal de casa. É sempre um prazer retornar aqui. A barba está crescendo, né? Está ficando... Já daqui a uns seis ou sete meses vai aparecer mais um sujeito. Aí vai ficar... É, vai ficar bacana. É, não, está ficando bom. Mas está bem. Isso é uma brincadeira que eu faço com o doutor Diego Paim, porque ele, afinal de contas, muito depois de mim, muitos anos depois de mim, estudou no Assunção. E quem estudou no Assunção? Tá? É como se fosse irmão. É como se fosse irmão. Até rimou. Irmão marista. Então, eu digo isso de passagem. Vamos lá para as perguntas, então? Vou começar com o doutor Diego. Pois não. O João, que não sou eu, mas mora aqui em Porto Alegre também, como eu, ele diz que é microempresário e tem uma dúvida em relação ao vale-transporte dos funcionários dele. Quanto posso descontar de cada um? E é sobre o bruto? Muito bem. Então, João, para todo funcionário que necessite do vale-transporte para ir, se deslocar, né, da casa para o trabalho e do trabalho para casa, a empresa deve fornecer esse benefício. E ela pode descontar até 6% do salário base do empregado, que é aquele salário fixo sem os adicionais, né, sem hora extra, sem adicionais noturnos. Então, um exemplo para ti, João. Se o empregado recebe um salário de R$ 1.000, a empresa pode descontar até R$ 60 do salário. Posso descontar menos? Pode. Posso não descontar? Também pode. Mas o valor, por lei, é até 6% do salário base e não do bruto. Tá certo. O doutor Paulo, a dona Vera, que mora na cidade de Novo Hamburgo, ela diz que está enfrentando uma série de problemas de saúde, fazendo exames e os médicos não conseguem determinar o que ela tem. Toda vez que ela tem consulta, o médico dá um atestado de comparecimento. Mas o supervisor da dona Vera, disse que ela está prejudicando os demais colegas durante o tempo ou durante o horário em que está fora. Ela quer saber se ele pode me demitir ou me dar uma advertência. Vera, infelizmente, se o teu chefe quiser te demitir, não há nenhum óbvio a isso. Ele pode fazê-lo sem justa causa, né? Já no caso da advertência, até porque assim, a demissão, ela pouco importa. É um poder diretivo do empregador. Ele pode demitir ou não demitir. Já no caso da advertência, me parece que não é razoável. A advertência é um comunicado que o empregador faz ao seu empregado, dizendo que algo está em inconformidade com as normas da empresa. E ir numa consulta médica devido a uma doença não é algum ato de indisciplina ou inconformidade. Em se tratando de atestado médico, fornecido por um médico ou até um próprio dentista, ele tem validade, sim, ele abona a falta. Isso não tem discussão. Não basta que o chefe quere ir ou não. Agora, o atestado de comparecimento à consulta médica, o empregador, ele não tem a obrigação de aceitar. Tem uma faculdade que a empresa tem de aceitar ou não aceitar. Depende muito da categoria que tu trabalha. Existem algumas convenções coletivas que disciplinam essa questão das consultas médicas. Razoabilidade, Machado. Tem muitas empresas que aceitam o atestado de comparecimento por uma questão razoável. Eles querem ver os seus funcionários felizes, saudáveis. Tudo é uma questão de bom senso. E o atestado de comparecimento a uma consulta sempre, normalmente, é com horário determinado. Ele diz, chegou a tal hora e saiu tal hora. Então, naquele período, ele está liberado. Acontece, inclusive, em algumas situações, chega a ser até hilárias, né? Existem algumas empresas que aceitam. Deliberadamente, olha, se tu for na consulta médica, nós não vamos te descontar. Aí a consulta é duas horas da tarde e o funcionário não vem o dia inteiro. Aí não é razoável, né? Aí perde um dia inteiro de trabalho e toma uma advertência. Tá certo. É. É o famoso jeitinho, né? Todo mundo quer tirar uma vantagem. Doutor Diego, o Adalberto mora na cidade de Triunfo. Ele foi dispensado da empresa onde trabalhou durante mais de três anos e eles disseram que ele não precisa cumprir o aviso prévio. Ele quer saber se tem direito a receber vales de refeição relativos a 30 dias que seriam de aviso prévio. Então, Adalberto, é possível que a empresa te dispense e te, perdão, te despeça e te dispense do cumprimento do aviso prévio. Mas aí, nesse caso, a empresa tem que te indenizar esse período. O aviso prévio, ele deve ser dado por qualquer das partes que decida rescindir o contrato. E ele deve ser ou trabalhado ou indenizado. Caso o aviso prévio seja trabalhado, você tem direito, sim, a receber o vale-refeição. Agora, nesse seu caso em específico, sendo o aviso prévio indenizado, que é aquele período que você não trabalha e somente recebe aquele último salário do mês, aí vai depender se o seu vale-refeição, ele possui natureza salarial ou natureza indenizatória. Aí complica um pouquinho, porque existem alguns meios de verificar se essa verba é salarial ou indenizatória. Há exemplos do vale-transporte, que é indenizatório. Uma forma de analisar isso, Adalberto, a sua norma coletiva, ela pode dizer lá, prever expressamente, se o vale-refeição possui natureza salarial ou indenizatória. Outra forma, se a empresa está inscrita no PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, aí o seu vale-refeição, obrigatoriamente, é indenizatório. E aí, você não deve receber no período do aviso prévio, a empresa não tem a obrigação de pagar. Agora, possuindo natureza salarial, ela incorpora o salário, o vale-refeição incorpora o salário e aí a empresa, mesmo no aviso prévio indenizado, ela deve pagar junto o vale-refeição, porque ele se tornou um salário, como se fosse um acréscimo salarial. Tá bem, o vale-refeição sempre ajuda, às vezes também, né, porque tem pessoas que, bom, tem uma diferença entre vale-refeição e vale-alimentação. É, o vale-refeição, ele é pago para a refeição do dia, para o almoço, né, e o alimentação é aquele que o empregado pode comprar no supermercado, algum rancho, né. A questão toda é ver se é natureza salarial ou indenizatória, que é um pouquinho mais complicado. Doutor Paulo, o Gilberto, que mora aqui em Porto Alegre, ele é técnico em informática e presta serviços numa empresa como autônomo. Ele recebe por RPA e a empresa desconta o INSS dele. Trabalho de segunda a sexta-feira, diz ele, e não posso prestar serviços a outras empresas. O dono da empresa disse que eu não tenho direitos trabalhistas porque a reforma trabalhista autorizou espessamente esse tipo de contratação. É verdade isso, Doutor Paulo? Mas é claro que não, né, Gilberto? Lógico que não. A reforma trabalhista, Gilberto, ela trouxe uma flexibilização nos contratos de autônomos. Mas não para o empregador se utilizar, dar reforma para fraudar a lei, que é o que me parece, pelo que eu anotei aqui, ele tem um contrato de autônomo, ele tem um contrato de exclusividade, ele não pode trabalhar para outras empresas. Então, aí entram alguns requisitos da relação de emprego, que é a pessoalidade, ele tem que estar pessoalmente prestando serviço e não mandar um ou outra pessoa. Ele tem a habitualidade, que é de segunda a sexta, se não me falha a memória, né? É, de segunda a sexta. Segunda a sexta, então ele tem a habitualidade, ele tem um chefe, que ele relatou na pergunta, então ele tem subordinação e ele recebe para isso, que é a onerosidade. Então, todos os requisitos... O senhor não é empregado de carteira assinada. Que é uma forma que a empresa encontrou para fraudar a lei. Então, Gilberto, todos os teus direitos trabalhistas estão preservados, sim. E nesse sentido, Machado, o tribunal, ele deixou muito claro, após a reforma trabalhista, que questões de autônomos que são utilizadas para fraudar a lei, o tribunal vai aplicar a lei tal como ela é, né? Ou seja, para quem tem direitos trabalhistas, será aplicado... O princípio da primazia da realidade. Primazia da realidade. Ou seja, o que acontece na vida real é o que vale para o direito do trabalho. Mas eu pergunto para vocês aqui, passada, uma semana, uma semana e pouco, já estão se adaptando um pouco já a nova lei ou está muito difícil? É muito cedo ainda para dizer isso. Machado, já estamos vendo na prática aplicações dos juízes de formas contrárias, alguns seguindo a reforma trabalhista, outros seguindo os anunciados da Anamatra, outros do TRT. Então, a gente está se adaptando. E por surpresa, não tão surpresa, mas nem uma semana após a vigência da reforma foi lançada a medida provisória pelo governo, que alterou já algumas coisas, né? Então, a gente vai acabar vendo mais na prática. Eu acho que é mais ou menos como aquilo que disse a eleição Gabriela. Mas deixa a carreta andar que é para que as melancias se acomodem. Vão se acomodando. As coisas vão se ajustar, com certeza. E tomara que seja para o melhor, para o trabalhador, até para o empregador, para todo mundo. Porque não tem emprego, não adianta. E trabalhar também em emprego que não vale a pena, também não adianta muito. Então, que seja bom para todo mundo. Vamos falar assim, para o trabalhador que nos escuta. Os direitos trabalhistas, eles serão preservados, sim. Com certeza. A reforma não é o fim da proteção ao trabalho. Sim. Porém, tecnicamente falando, os advogados têm que se capacitar melhor, cada vez melhor agora com a reforma. Porque haverá pagamento de custas, sucumbência recíproca, enfim. Existem alguns expedientes que vão exigir do advogado trabalhista um grau de capacitação técnica muito maior. Mas os direitos trabalhistas estão preservados, sim. Que bom. Doutor Diego, o Lucas, que mora na cidade de Alvorada, ele disse que o irmão dele está preso e foi demitido da empresa onde trabalhava. Acontece que até agora a carteira de trabalho não foi dada baixa. Não deram baixa na carteira dele, ele continuou lá. Como ele está para ser libertado, ele quer saber como é que fica a situação dele. Muito bem, Lucas. Lamento pela situação do teu irmão. E nesses casos de prisão, o que eu aconselho às empresas, tá? Que elas aguardem o retorno do empregado para que aí ela tome alguma atitude com relação ao contrato. Ou dispensar, ou retornar o contrato normal. Porque o que acontece? Durante o período de prisão, isso não autoriza a empresa a despedir por justa causa, tá? Durante o período de prisão, o contrato de trabalho fica suspenso. Ou seja, não há nenhuma atitude que interfira diretamente na questão da demissão. Então, assim, eu oriento que as empresas aguardem o retorno por quê? Para tu demitir o empregado, precisa da quitação ao contrato, dar baixa na carteira, fazer todas as formalidades. Então, por isso que eu aconselho sempre a empresa a aguardar. Nesse caso específico, ou tu ou outro familiar pode se dirigir até a empresa para que seja dada baixa. Mas não vai ter o efeito concreto porque ele ainda está recolhido no sistema carcerário. Então, o que eu aconselho para o teu irmão? Assim que ele for adquirir a liberdade, se dirige até a empresa para dar quitação no contrato dele, dar baixa normalmente. Isso é bem tranquilo. Doutor Paulo, olha a Lúcia de Cachoeirinha, que está nos contando o seguinte. Durante cinco meses, estive no INSS por problemas de saúde durante a minha gravidez. Nesse tempo, minhas férias venceram. E quando retornei ao trabalho, pedi férias. Mas a empresa negou, alegando que eu não tinha direito, pois as férias foram descontadas do tempo em que fiquei no INSS. E ela quer saber se isso é legal. Claro que não, Lúcia. Pelos dados que tu ofereceste na pergunta, que são cinco meses de... Tanto faz se auxílio-doença ou auxílio-doença sustentária, se esse auxílio do INSS for por seis meses, sejam eles consecutivos ou não, esse é o artigo 133 da CLT que disciplina essa matéria, então tu perde direito às férias. No teu caso, foi uns cinco meses. Então, tu teria direito às férias, sim. A questão, talvez, que nós tenhamos que analisar é se, além dos cinco meses, se houve algum outro período que tenha somado seis meses. Se não for esse o caso, procura o RH da empresa, conversa com eles direitinho para que eles resolvam o problema, ou, se o problema persistir, procura ter o advogado de confiança. Pois é. É um negócio sério isso, né? A pessoa... Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. O doutor Paulo esclareceu aqui bem todo esse assunto com relação aos cinco meses ou aos seis meses de licença. Se ficou alguma dúvida ainda, como ele bem disse, olha, talvez tenha um mês que tenha ficado para trás, por favor, mande novos esclarecimentos para a gente, mande uma nova pergunta que nós vamos encaminhar ao doutor Paulo, e ele vai responder aí, sim, com todos os elementos necessários para uma resposta positiva ou negativa. Tá bom, dona Lúcia? Então, um grande abraço para a senhora e para o pessoal de Cachoeirinha. Doutor Diego Domício, mora aqui em Porto Alegre. Fiz um concurso público e, na hora de fazer exames médicos, fui eliminado por ser considerado obeso. Ele quer saber se isso é possível. Muito bem, Domício. A minha resposta é que depende, tá? O que que depende? Depende de para qual cargo que tu prestaste esse concurso. Tá bem? Tem que ver se há previsão legal ou no edital para esse tipo de exigência. Se for, por exemplo, um concurso para professor, eu entendo que não há razoabilidade nenhuma em se exigir esse critério a fim de eliminação. Afinal, pode ter um... Um professor com excesso de peso, não é um critério que seja razoável. Agora, se formos pensar num concurso, por exemplo, para a polícia, polícia militar ou civil, aí até, inclusive, há previsão legal e nos editais, normalmente, porque a carreira policial, ela demanda, exige uma condição física melhor, né? Mas, ainda assim, eu entendo que só por esse critério não seria possível a eliminação. Mas nos concursos da polícia tem a fase que é o teste físico, que tem corrida, tem teste de força. Inclusive, Machado, quando eu prestei concurso para a polícia, se viu, na minha turma rodaram várias pessoas, foram eliminadas em razão do teste físico. Mas não só pelo peso, né? Não subiram na balança e foram eliminadas, mas porque não conseguiram completar a corrida, enfim, não conseguiram fazer todos os exercícios. O senhor conseguiu, doutor? Claro, fiquei bem classificado, Machado. Só não assumi porque já estava quase advogando já. Só não é policial por isso, por esse motivo. Prefiro apontar pela advocacia, mas... Então, Domício, só por esse critério eu acho que não é razoável, mas aí tem que analisar se há previsão legal, se há lei específica e se há previsão no edital e o tipo de concurso que é, o tipo de cargo que tu estás concursando. Tá bom, Domício? Qualquer coisa, pergunta de novo para a gente aí. Doutor Paulo, olha aqui a pergunta da Vera, que mora na cidade de Três Coroas. Estou agizando uma ação trabalhista contra a empresa onde trabalhava. Durante o tempo em que trabalhei lá, fui humilhada e sofri perseguição de minha chefe direta. Gostaria de saber se isso pode ser considerado assédio moral. Vera, pode ser que sim, pode ser que não. Assédio moral, me parece que o que tu disseste, se for configurado, se tu conseguir provar para o juiz que houve humilhação, perseguição, maus tratos que tenham te abalado, com certeza sim. Tu tens que provar isso perante o juízo. De que forma? Através de testemunhas, de colegas que tenham presenciado o fato, fotos, gravações, às vezes uma conversa, um e-mail que tenha sido ofensivo. Então, tu tem que juntar elementos para provar em juízo aquilo que tu estás alegando. Isso é fundamental. Muitas vezes as pessoas, nas relações entre chefe e subordinado, existe uma cobrança de metas de trabalho. Então, o meu chefe me cobra muito e tal. Isso é perfeitamente legal. Então, numa relação de emprego, onde existe subordinação, o chefe sempre cobra. Mas é a forma que cobra. Então, sugerimos que tu junte elementos para provar em juízo. Esse negócio de assédio moral, assédio sexual, assédio não sei o quê, isso também é o... Não sei se sou eu que sou velho já, mas parece que está meio em moda isso aí, todo mundo está reclamando disso. Esse negócio de que fulano sofreu assédio sexual quando era uma moça, principalmente entre os artistas, está em moda mesmo. Sim. Não tem um dia que a gente não pega o jornal e não tem uma nota sobre isso. Machado, se tu me permite. Claro. Assédio sexual, por exemplo. Assédio sexual, o chefe pode paquerar a empregada? Sim. Não tem problema nenhum. O supervisor, o gerente, namorar, ou pretender namorar um subordinado, não há problema algum. O problema está em se fazer valer do cargo de gestão para conseguir alguma coisa, ou ameaçar, enfim. De que forma se consegue provar isso? Através de conversas, às vezes até no próprio WhatsApp, uma filmagem, uma gravação e a prova testemunhal mesmo. Está certo. Doutor Diego, o Everton mora na cidade de Farroupilha. Ele é representante comercial de uma empresa de São Paulo e faz três anos que ele vende mercadorias que eles fabricam. Agora me disseram que posso pedir vínculo empregatício. Ele quer saber se isso é verdade. Everton, vou ter que responder de novo. Depende. Tá, mas depende do quê, Diego? Tudo vai depender se, no teu caso, estão preenchidos os requisitos do vínculo de emprego. Como a gente falou antes, não importa o tipo de contratação que é feita no papel. O direito do trabalho é regido pelo princípio da primazia da realidade. Então, a prática é que vale. Então, no seu caso, se estiverem presentes os requisitos, que é a subordinação, pessoalidade, onerosidade e subordinação, até a gente pode fazer uma brincadeira rápida aqui, Machado. Faça. Vai ficar fácil de gravar. Desculpa a letra, só não sei se consegue enxergar aqui. Está escrito shopping aí, né? Os homens vão lembrar de shopping e as mulheres de shopping. Então, é subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Que nem o doutor Paulo já tinha falado na resposta anterior, né? Se estiverem presentes todos esses quatro requisitos, é possível, sim, pleitear o reconhecimento do vínculo na justiça do trabalho e aí receber todos os direitos decorrentes do vínculo empregatício. Se a pessoa for representante de mais de uma empresa, o cara vende para três fábricas, por exemplo, assim. É, aí tem que analisar a questão que não é só a exclusividade, né? É a pessoalidade. Se ele consegue, porque é possível, inclusive, ter duas carteiras assinadas, né? Ter dois contratos simultâneos, né? Então, tem que analisar, na verdade, não é o critério da exclusividade em si, mas o da pessoalidade, o da subordinação, da habitualidade, né? Tá certo. Essa questão não é da exclusividade, não é mais certa. Por exemplo, o representante comercial, Machado, que pode dispor do seu tempo. Ah, olha, amanhã eu estou meio cansadão, amanhã eu quero tirar o dia para pescar papaterra em cidreira ali. Como é bom, né? Ou no arroio de luz, o pescar. Não, não, no arroio de luz não vale a pena. Com aquela isca de tatuíra e tal, eu quero passar o dia inteiro pescando papaterra. Se a pessoa dispor do tempo para organizar, olha, eu quero descansar, eu quero trabalhar, ela não tem habitualidade. Talvez nem a subordinação, né? Talvez, se não há exigência de um chefe do cumprimento do horário. Então, depende de cada fator, né? Depende para poder configurar o vínculo de emprego ou não. Tá certo. Vocês viram só como foi bom o programa? A gente esclareceu uma série de dúvidas de vocês. Infelizmente, não podemos responder todas as perguntas, mas elas serão respondidas no próximo programa, com certeza, absoluta. E a mim resta agradecer ao doutor Paulo Dias e ao doutor Gil Paim pela presença aqui no programa, abrilhantando e esclarecendo os nossos telespectadores. Muito obrigado. Nós que agradecemos sempre. É sempre um prazer. Amanhã, quarta-feira, eu estarei de volta aqui. Seis e meia da tarde, eu vou conversar com o professor Cláudio Bonato e nós vamos falar sobre direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí A todos vocês, muito obrigado.